Como comprar um colchão? Essa é uma pergunta que eu sei que você que está aí tentando comprar um colchão novo está pensando. E eu quero bater um papo aqui, sincero com você, que está do outro lado da telinha, tentando escolher um colchão novo pra você dormir. Todos nós buscamos na nossa vida qualidade de vida, energia, produtividade, não é mesmo? Então, na hora de dormir, é onde isso tudo começa. Por isso da importância de escolher um bom colchão. Então, precisamos ter um sono restaurador para iniciarmos nosso dia muito bem. E sabemos como isso é desafiador, entender todos esses negócios de densidade, espuma, tipos de mola. E o meu objetivo aqui é facilitar tudo isso pra você. A BF Colchões quer te ajudar a dormir bem. Nas nossas mídias sociais, falaremos sobre assuntos do nosso dia a dia, para te dar dicas para ter uma boa noite de sono. Junto com parceiros da área de fisioterapia, psicólogos, nutrição. Mas eu também vou te contar e te mostrar o que nenhuma outra marca já fez. Pra você entender direitinho como que é dentro do colchão aqui, ó, que você está comprando. Já tem alguns anos que a BF Colchões faz as vendas só pela internet. E hoje atendemos milhares de clientes por todo o Brasil. Somos a marca mais vendida de colchões pela internet. Então precisamos de novo inovar. Inovar trazendo conteúdo sobre a nossa área de colchões, sobre o sono pra você. E também nos aproximar de você, nosso cliente, que está aí por todo o Brasil, do outro lado da telinha, tentando comprar um colchão novo e dormir bem. Eu quero conversar aqui com você sobre curiosidades, mitos e verdades, coisas técnicas, mas também divertidas. Por exemplo, você sabia que quando você acorda no meio da noite, com o braço dormindo, formigando, incomodada, é isso acontece porque você está dormindo no colchão errado pro seu biotipo. E aí eu tenho certeza que isso já aconteceu com você, né? E você sabia que no mundo dos colchões, o certificado mais rígido, que realmente vê como é por dentro dos colchões e faz todos os testes, é o Iner? O Iner é muito bom e importante também, mas o Iner vem três vezes na nossa fábrica de surpresa e das 400 indústrias que existem no Brasil, apenas seis, seis gente, conseguem manter o selo. Então conte com a gente nessa escolha do colchão novo. A BF Colchões está aqui pra te ajudar.